Quem, qual candidato é capaz de usar melhor as redes sociais? Pablo Marçal, que foi alvo de polêmica nos últimos dias, entra, sai, desiste, continua. Ele disse de maneira clara, até por conta de uma decisão judicial, que o presidente do PROS foi restituído e agora a candidatura dele volta à cena. E ele tem muito engajamento nas redes sociais, como tem em Bolsonaro, e Lula está um pouco atrás, atrás até mesmo do Ciro Gomes. As redes sociais podem decidir as eleições ou é o prato de comida que vai definir os rumos do país, professor Clécio? Olha, com certeza, os dois casos, Rafael, você expôs muito bem uma situação extremamente delicada, que é o prato de comida. Isso nós temos que ponderar. Não existe eleitor sem prato de comida. E, claro, também, o eleitor que hoje busca ter consciência, melhores informações, e estar mais munido para poder formar a opinião dele, para formar a linha de raciocínio dele que ele vai defender e que ele vai votar. Ou seja, ele vai buscar nas redes sociais também informações, que são uma grande fonte hoje, alternativa, para que as pessoas possam ter aí, formar as suas opiniões. Então, acredito que ter comida na mesa e principalmente, que é principalmente, lógico, e ter também acesso às redes sociais, e isso vai ser determinante. Será determinante? As redes sociais vão definir ou é o prato de comida que o povo está interessado? Presidente, qual a sua visão? Rafael, o povo goiano vai ser um conjunto de fatores. Na eleição passada, as redes sociais definiram as eleições, elegendo o Bolsonaro, mas de forma negativa, com muita fake news. Informações, mensagens, não significa conhecimento. Então, o povo foi enganado pela onda bolsonarista, que pregava a gasolina a R$ 2,50, o bujão de gás a R$ 35,00. Então, muitas informações inverídicas. Isso não gera conhecimento, trouxe um dissabor para a sociedade brasileira, que hoje clama por sonhos, por esperança de emprego, de prato cheio, barriga cheia, melhores preços, condições de vida, dignidade. O povo quer dignidade para voltar a ser feliz e sorrir. Professor, o que é fake news? Fake news são mensagens inverídicas, são mensagens falsas, que circulam nas redes sociais, mas elas enganam bem, porque pegam pessoas que, às vezes, não fazem a checagem. Hoje, com muita demora, mas veio sites, sites para dizer se é verdade ou mentira. Então, hoje você pode pegar uma mensagem e não rapidamente passá-la para frente. Você faz um grande serviço à sociedade quando você fizer a checagem. Tem, pelo menos, cinco sites disponíveis para fazer a checagem de mensagens que chegam até você. Professor Clécio, pregaram na testa da direita, na testa dos bolsonaristas, que eles são os únicos propagadores de fake news. Isso é verdade? Isso. Só a direita que comete falhas nesse sentido? Isso é fake news. Isso é uma fake news. Por exemplo, o Lula, nas redes sociais dele, principalmente no Twitter, por exemplo, ele divulga muitas informações falsas e inverídicas, colocando que o Brasil está no mapa da fome, as pessoas estão passando fome nas ruas, tem 33 milhões de pessoas nas ruas passando fome. Isso é inverídico. Ou seja, o Lula faz, nas suas redes sociais, fake news, igual bem disse o professor, é um jogo de campanha, é um jogo de colocar ali e ver se cola. Ele tenta fazer isso também. Ou seja, as redes sociais, elas têm esse poder, esse poder de divulgar informações que são verídicas ou informações que são verdadeiras. Então, o que acontece? O próprio Lula usa isso também. O Lula usa essas fake news para tentar criar um caos e mostrar que o Brasil está num caos. Sendo que ele foi presidente. Ele foi presidente durante oito anos. Dilma Rousseff também foi presidente. E o que é resultado desses últimos anos de governo do Bolsonaro é resultado desses últimos 15, 16 anos do PT. Principalmente dentro da Petrobras. Professor, nós temos hoje o mundo inteiro olhando para o Brasil, olhando para o mundo. Então, tem agências, tem instituições respeitadas. A ONU hoje fala que o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, é instituição respeitada. Tem medições, tem IBGE, tem institutos que medem o desemprego, que medem a vulnerabilidade do nosso povo, a fome. E é perceptível nas ruas. Você hoje anda em Goiânia, todo sinaleiro, pessoas vendendo alguma coisa, pessoas pedindo alimentos, cartazes, implorando para que as pessoas possam comprar remédio, matar a sua fome. Já foi diferente. Não, já melhorou muito. Antes você não via como vê hoje. Hoje está demais, Rafael, de cortar o coração hoje, ver tudo isso. E o que a direita fez quando tirou a Dilma? Olha, a economia está parada, nós precisamos de um salto maior. Tudo bem que o PT fez, mas nós tínhamos uma promessa grande. A direita tinha uma promessa grande. Chegou com o Temer, cortando direitos trabalhistas, previdenciários, reduzindo o número de empregos. empregos, caiu agora no colo do Bolsonaro, aquele pessoal que dizia que tirando o PT as coisas melhorariam. O resultado disso foi um desastre ao Brasil. Agora vem culpar o PT. Fizeram a promessa de melhora, agora a coisa piora e vem culpar o PT. Assim fica difícil conversar com o pessoal da direita, que está sempre não assumindo os erros. Erros, porque não tinha uma programação. Quais são os erros do PT, presidente? O PT começou... os erros do PT... Foi a corrupção? Não, não foi a corrupção. O PT, ele errou... Ou não teve corrupção? Errou por ser republicano demais. Foi demais republicano. Agiu dentro das quatro linhas. Peraí, professor, ser republicano foi um erro? É um erro ser republicano? O PT exagerou. Ele foi muito inocente em muitos casos. O PT, ele sempre... Vai deixar de ser inocente? Não, o PT tem que... Ele agora, no momento, tem que fazer uma frente ampla para evitar um golpe de Estado, proposto pelo Bolsonaro, que todo dia está ameaçando as instituições. Isso é um frentinho, isso é um frentinho. Depois dessa frente ampla, o que o PT tem que fazer hoje? Eleger deputados progressistas. Chamar a comunidade não basta eleger o Lula hoje. Prevente, mas deixa eu entender aqui... Você tem que eleger deputados progressistas para que o PT não fique, o presidente Lula não fica refém de um Congresso. Deixa eu entender aqui, porque eu quero saber exatamente o que o senhor quer dizer. O senhor disse que o PT não deveria ter sido tão republicano. Como assim? Explica em poucas palavras, com objetividade, por favor. Olha, quando eu digo que o PT foi republicano, o PT fortaleceu muitos adversários nossos. Não que não deveria, por exemplo, no Estado de Goiás. O PT fez uma revolução no Estado de Goiás quando nós tínhamos um adversário do PSDB. Então, como que o PT teria que agir? Agir o certo. Ele tinha que atender as demandas da nossa população? Não tinha. O Estado de Goiás fez uma revolução na habitação, nas estradas, nos postos de saúde, SAMU. Os municípios receberam muitas máquinas agrícolas. Fez tudo isso sem olhar partido. Mas com o que? Agora vai olhar partido? O Bolsonaro está fazendo isso. O Bolsonaro está fazendo isso. Não estou conseguindo entender o raciocínio. Qual o governo do PT no Estado de Goiás que o senhor está falando? Nós ajudamos o PT enquanto o governo não olhou bandeira partidária, não olhou sigla, trabalhou republicanamente, atendendo todos os municípios, todos os partidos. Então, só fala, é claro, agora vai deixar de atender inimigos, adversários. Ou seja, vai governar só que o PT. Se foi eleito. O erro do PT foi não cuidar da publicidade, dizer quem é que estava entregando isso para o povo. O PT não estava dizendo, olha, o meu município recebeu muitas casas. Então, tinha que ficar claro, olha, é o PT que está fazendo isso para vocês. Não é o partido fulano de tal. As grandes duplicações para atendimento da capital Goiânia, quem fez não foi o governador passado. Quem fez foi o dinheiro da Dilma. Então, quem fez foi o dinheiro do PT hoje para a Goiânia? O BRT hoje para a Goiânia, é isso que o senhor está querendo dizer. Que não foi o raciocínio Perilo que fez isso. Quem fez isso foi Lula e Dilma. Foi o governo, foi o dinheiro do PT que chegou até Goiás e fez a duplicação da entrada de Goiânia. Presidente, o senhor acredita nas instituições brasileiras? Eu penso que nós temos que fortalecê-las mais. Por exemplo, o Ministério Público, ele esteve errando muito, errou muito nesse processo da Lava Jato, porque assumiram um partidarismo. Então, a justiça errou muito no caso do Lula. O senhor acredita nas instituições? Acredito nas instituições e estou aqui para defendê-las. Então, o senhor acredita no caso do Lula.